Olá, eu me chamo Mariane Tavares, sou aluna do Programa de Pós-Graduação em Teoria e História Literária da Unicamp. Desenvolvo pesquisa de doutoramento sobre orientação da professora doutora Suzy Frank Sperber. O título da minha comunicação é O que nos faz lembrar? Breve comparação entre K e hoje. E K é um livro de autoria do Bernardo Kuczynski e hoje é um filme dirigido pela Tata Maral. Eu gostaria de começar lendo uma citação do livro K que diz É como se as cartas tivessem a intenção oculta de impedir que sua memória na nossa descanse. Como se, além de nos haverem negado a terapia do luto pela supressão de seu corpo morto, o carteiro fosse um dibuque. Sua alma em desassossego a apontar culpas e omissões. Para mim essa citação é emblemática porque baseia a minha hipótese de que existem mecanismos institucionais que nos impedem de pensar sobre a ditadura militar no Brasil. Mas também cotidianamente essas memórias dos sobreviventes evocam e impedem com que as pessoas que sobreviveram elaborem o trabalho do luto e do trauma. O Brasil é, em alguma medida, um país cuja memória serve àqueles que detêm o poder e quando esta não lhe serve é apagada. 56 anos após a ditadura civil militar, vivendo em uma democracia recente e frágil, Jair Bolsonaro, militar que publicamente profere discursos violentos e incentiva as suas práticas, mundialmente conhecido por homenagear torturadores durante o golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff, foi eleito presidente no Brasil com amplo apoio popular em 2018. Se em manifestações há um número considerável de pessoas pedindo o retorno das forças armadas ao poder, é justamente porque a memória coletiva que se tem dos anos 1964 a 1985 é de milagre econômico e ausência de corrupção. Quando me refiro à memória coletiva, eu me baseio nas ideias do Halvax, que diz que a memória coletiva é aquela compartilhada por um grupo de pessoas, seja família, amigos, comunidade religiosa ou étnica, classe social e nação. Essa memória é passada de geração a geração, seja pela oralidade ou por documentos. Portanto, na maioria das vezes, a memória individual é um ponto de vista da memória coletiva. Essa imagem de milagre econômico e ausência de corrupção ocorre porque o Estado desenvolveu mecanismos para ocultar as provas de seus crimes durante esse período, seja queimando documentos ou desaparecendo com corpos de prisioneiros políticos. Apenas em 2011, houve a iniciativa por parte do governo federal de criar uma Comissão Nacional da Verdade, que se comparada às comissões da América Latina, são tardias. Para investigar as violações dos direitos humanos e praticadas pelos militares, esse foi o objetivo da CNV. Porém, mesmo com os avanços, a eliminação de provas e o apagamento de parte da história prejudicou o trabalho da Comissão Nacional da Verdade, pois essa não chegou a uma alteração significativa no número de mortos. Alguns casos ainda não têm explicação, por exemplo, o caso Araguaia, que foi uma guerrilha, um movimento que foi protagonizado por jovens universitários, eles eram aproximadamente um número de 80 pessoas e eles se instalaram na região amazônica brasileira durante o regime estatorial e tinham por objetivo fomentar uma revolução socialista sobre a liderança do Partido Comunista do Brasil, o PCdoB. No confronto com os militares, estima-se que apenas 20 sobreviveram. No entanto, até hoje não foram encontrados os demais corpos. Além do conflito do Araguaia, teve muitos outros conflitos que não foram esclarecidos pela Comissão e não pela falta do trabalho deles, mas justamente por esse apagamento de memórias. Nesse contexto de ausência de memória institucional, que tem compromisso com a verdade e a torne pública, a literatura e as artes têm a responsabilidade de dar voz àqueles que foram mortos e aos familiares cujo trauma persiste de diretor negado. Isso não significa que ambas representem o real de forma realista e totalitária, pelo contrário. Muitas vezes a dificuldade em narrar o representável é tão grande que o discurso se torna fragmentário, não linear e polifônico. No que concerne a literatura e as artes, durante a ditadura civil-militar, houve uma forte censura e, portanto, escritores e artistas desenvolveram outras estratégias formais de produção. Dentre elas, se destacam os gêneros fantástico e testemunhal, como romances de reportagem e biografias iracionais. Passados os anos, após o período estatorial, para a elaboração simbólica do trauma, e aqui a gente está entendendo o trauma como um excesso de estímulo externo para o qual o sujeito não está preparado e o ser humano tem um grau de capacidade limitado para lidar com o sofrimento, isso varia no espaço e no tempo. Quando a dor psíquica rompe o limite dessa capacidade, o ser humano sofre um trauma que somente com o passar do tempo pode ser elaborado. Então, quando a gente está falando do trauma e das coisas que as pessoas passaram durante a ditadura, os escritores contemporâneos da literatura brasileira estão retomando esse tema da violência para registrar que o passado reverbera no presente e não cessa. Dessa maneira, foram escolhidas duas obras para uma breve análise. K, relato de uma busca publicada em 2011, escrita pelo Bernardo Kuczynski, e hoje lançado também em 2011, da Tata Amaral. Uma é literária e a outra é cinematográfica, respectivamente. Há pontos convergentes entre ambas, sobretudo elementos pessoais e históricos que funcionam como um lampejo, uma memória... que insiste em relembrar quem desapareceu e, consequentemente, gera um sentimento de culpa no sobrevivente, por não evitar a morte do outro. As perguntas que permeiam a comparação entre essas duas obras são muitas. E aqui eu apresento a figura do Bernardo Kuczynski e da Tata Amaral. As minhas perguntas são, como a questão da ditadura é reconstruída, histórico e literariamente? Quanto tempo é necessário para que as feridas coletivas individuais sejam saradas? Há alguma reparação histórica capaz de fazer justiça aos desaparecidos e aos sobreviventes? É possível que o trauma seja reelaborado a ponto de não mais se repetir no presente? K. Relato de uma busca foi publicado pela primeira vez em 2011, pela editora Expressão Popular e sem o subtítulo. Em 2013, foi reeditado pela Cusack Naif e depois foi relançado pela Companhia das Letras. Além de ter duas edições esgotadas e receber uma excelente crítica, embora o autor estivesse estreando como escritor literário, o livro foi traduzido para o alemão, o inglês, espanhol, italiano e hebraico. O narrador apresenta a história de K., que é o Maher Kuczynski, um pai que está em uma incessante procura pela filha, a Ana Rosa Kuczynski, desaparecida em 1974 junto de seu marido. O autor traz diversos narradores e traça um paralelo entre dois fatos históricos, a ditadura civil-militar ocorrida no Brasil e a Segunda Guerra Mundial. K. é um pai, é um judeu polonês, é também um sobrevivente que resistiu ao nazismo e radicou-se no Brasil. É esta condição que gera dois movimentos em K. O primeiro é mergulhar tão profundamente na literatura yiddish, a ponto de não perceber o que estava acontecendo com a filha. E o segundo é ao dar-se conta de que a filha está morta, comparar a violência de Estado brasileira à do nazismo, avaliando que aquela é pior do que essa. O desaparecimento é o fio condutor da narrativa, e a ele estão atreladas outras histórias e perspectivas, como a do delegado Fleury, que historicamente é reconhecido como uma das figuras mais violentas da ditadura civil-militar brasileira, porque foi responsabilidade dele a morte de muitas pessoas. Ainda que hajam personagens baseados em pessoas reais, e o contexto no qual se passa a história também seja um fato histórico, a narrativa é de caráter... Então eu leio uma citação também que é importante para a gente entender esse trânsito entre a história e a literatura. Caro leitor, tudo neste livro é invenção, mas quase tudo aconteceu. Deixei que lembranças fluíssem diretamente da memória, na forma como lá estavam. A década sota errada, sem confrontá-las com pesquisas, sem tentar completá-las ou lapidá-las com registros de época. Há referências a documentos em apenas duas histórias, e somente como recurso narrativo. Cada fragmento ganhou forma independente dos demais, não na ordem cronológica dos fatos, e sim na exumação imprevisível desses espósitos de memória, o que, de novo, obrigou-se a tratar os fatos como literatura e não como história. O livro, o trânsito o tempo todo entre o passado e o presente, apresenta a crítica do costume brasileiro de minimizar a violência ao tornar comum a homenagem à torturadora, dando seus nomes a grandes ruas e avenidas. Também se preocupa em caracterizar todo o ambiente no qual os personagens estão, e o que os faz colaborar com a ditadura, de modo que 30 anos após a família protagonista ainda receba telefonemas mal intencionados. Tanto cá quanto hoje são obras que tratam o tema da violência de Estado, fora do maniqueísmo de formas simplistas de apresentação do passado. Ambas falam do ponto de vista da vítima, ou seja, os desaparecidos políticos e também os sobreviventes que se culpam pela perda, se colocam contrários ao discurso hegemônico vigente no período ditatorial e posterior a ele, denunciam as arbitrariedades do regime e trazem novas leituras do passado. Colocar as duas obras em diálogo é uma maneira de mostrar que, assim como a história, a memória é um campo em disputa. Portanto, o que é lembrado, como é lembrado e compartilhado, é de suma importância para definir que tipo de sociedade queremos ser. Hoje, Ditato Amaral estreou no cinema em 2011, mesmo ano de criação da CNV, e o roteiro foi desenvolvido pelo Jean-Claude Bernadette, o Rubens Rivaldo e o Felipe Shaw. Baseado no livro Prova Contrária, de 2003, de Fernando Bonassi, a narrativa do filme conta-nos a história de Vera, interpretada por Denise Fraga, uma ex-militante política de esquerda que está se mudando para o novo apartamento no centro de São Paulo. O apartamento torna-se novo pela chegada da nova moradora, mais antigo no que tange a arquitetura, e isso torna o próprio espaço uma alegoria do conflito centrado à trama, que é o embate entre o passado e o presente. O ano é 1998 e, inesparadamente, o marido de Vera Luiz, interpretado pelo uruguaio César Trancoso, reaparece após 30 anos. Ela o considerava um desaparecido político da ditadura civil militar brasileira, e a compra do apartamento só foi possível devido à indenização que ela recebeu por parte do Estado, como reparação pela vida de Luiz. O tema da indenização também é tratado em Ká, no capítulo Sobreviventes, uma reflexão. O narrador também fala sobre os sobreviventes e a questão da indenização. Primeiro ele diz que os sobreviventes, que nessa análise são Vera e Ká, só vivem o presente por algum tempo. Vencido o espanto de ter sobrevivido, superada a tarefa retomada da vida normal, ressurge com força e inaudita os demônios do passado. Os sobreviventes estão sempre a vasculhar o passado em busca daquele momento em que poderiam ter evitado a tragédia e por algum motivo falharam. O totalitarismo institucional exige que a culpa alimentada pela dúvida e opacidade dos segredos e reforçada pelo recebimento das indenizações, permaneça dentro de cada sobrevivente como drama pessoal e familiar, e não como tragédia coletiva, que foi e continua sendo meio século depois. O reencontro de Vera e Luiz funciona como uma espécie de acerto de contas sobre como lidar com esse presente profundamente afetado pelo passado e seguir adiante sem esquecer e sem se punir. Diante de um roteiro emocionante e demasiadamente crítico, a diretora procurou apresentar os conflitos internos dos personagens nos diálogos e nos aspectos formais do longa-metragem. A história conta somente com os seis personagens, enquanto Ká tem muitos outros personagens. Em hoje, Luiz e Vera são personagens, também temos dois carregadores da mudança, uma vizinha e a irmã de Vera. Todas as vezes que o passado enrompe em cena, surge de ações ou objetos que estão no próprio presente. Por exemplo, quando Luiz fecha as persianas da sala, da janela, com medo de que alguém o veja, o reconheça e o denuncie. Ou quando ele pega um jornal guardado por Vera, vê seu nome na lista de desaparecidos e diz a emblemática frase Eu estou aqui e aqui, ou seja, no passado e no presente. Ele está no passado, cujo nome aparece na indenização do jornal e está no presente conversando com Vera. Em nenhum momento a diretora utiliza flashback para fazer referência ao passado. As informações vão sendo reveladas aos poucos para o espectador. Outro recurso utilizado por Amaral foi inserir projeções refletidas nas paredes do apartamento, que atravessam os corpos dos atores, inclusive interferindo na proporção que cada um tem em cena conforme o conflito aumenta. Isso gera uma quebra de realismo na narrativa, ou seja, um estranhamento no espectador e dá às emoções um estado de coisa concreta. O que Vera e Luiz sentem está no mesmo plano que as caixas e os carregadores que fazem a mudança. O título da obra, hoje, é ambíguo, pois, ao mesmo tempo em que presentifica, também determina que dia é hoje, em qual tempo histórico ele está situado. É próximo ao fim do longa que Vera responde ao espectador e a Luiz que hoje é o dia no qual ela pôde elaborar o trauma e esquecer. Assim, seu marido desaparece da mesma forma que apareceu, sem explicações, reforçando a interpretação fantástica de que, na verdade, ele nunca esteve com ela no apartamento. Tudo era uma ilusão provocada pela memória. Essa mesma indeterminação está no título de K, pois, embora haja explicação de que K é o sobrenome Kuczynski, K também pode ser qualquer pessoa à procura do seu ente querido, assim como o A pode ser qualquer pessoa desaparecida. As duas obras provocam uma recepção a pensar que o debate sobre a ditadura deve ser feito agora, pois não se trata da história de pessoas situadas naquela época. Pelo contrário, são pessoas que passaram por ela e que precisam esclarecer o que passou para receber justiça e seguir adiante. Outra similaridade entre o filme e o livro é que, assim como o Bernardo Kuczynski tem uma relação afetiva com a história, pois sua irmã de fato foi uma desaparecida política, Tata Amaral dedica o filme ao seu marido, que junto com ela fez parte da resistência à ditadura, mas suicidou-se, segundo Carlos Alberto Mota. Enquanto hoje se passa em um único dia, K há um período de quase 40 anos desde a negação do pai a respeito da morte da filha e a transformação que isso causa em si até quando ele finalmente crê que jamais haverá novamente e apenas busca uma reparação no que se refere à memória de A. Seja através de um jornal, de fotografias, de telefonemas, de um apartamento, entre outras imagens, a memória irrompe com força. É ela responsável por conservar e ressignificar informações. Segundo Alfredo Bose, a memória articula-se formalmente e duradouramente na vida social moderna mediante a linguagem. Pela memória, as pessoas que se ausentaram fazem-se presentes. A tentativa aqui esboçada foi a de traçar paralelos entre as duas narrativas, hoje e K, uma em formato cinematográfico e outra em literatura por meio de dois personagens, Vera e K, no sentido de que ambos são sobreviventes da ditadura e tiveram indesqueridos desaparecidos políticos durante esse período. São eles quem sofrem com as lembranças que geram culpa e com o sistema que em sua estrutura ainda tem práticas semelhantes às da ditadura. São eles, Vera e K, que não enterraram os seus mortos e não tiveram uma lápide para cerrar o trabalho do luto. E é por pessoas como eles que as duas obras se inserem na produção cultural brasileira, trazendo outra perspectiva sobre um assunto que o país insiste em não recordar. Muito obrigada. Obrigada.